Gente olha que legal, isso aí é um teste uma vez por ano que eles fazem, olha tudo essa sirena colocada em cima dos prédios avisando quando tem guerra, ouça é ouvido em toda, tudo que é canto da cidade Uma vez por ano nessa época eles fazem esse teste, é um barulho ensurdecedor, feito por toda a cidade, tudo que é canto do estado, você escuta esse barulho, se caso tiver guerra, eles acionam essa sirene, isso é um teste porque eles avisam nos rádios, avisam nos jornais que vai haver o teste Olha pra você ver Entenderam? Isso é uma sirene de aviso caso o país entrar em guerra, tem essa sirene aí, pras pessoas se protegerem, irem pros abrigos antiaéreos, abrigos de guerra que tem nos prédios, nas casas aqui, praticamente tem um abrigo, pra cada família da Suíça tem um abrigo antiaéreo, um abrigo de guerra E essa aí é uma sirene que avisa se vai ter uma guerra, se vai ter uma guerra, dá medo né, fazer o que né, é isso aí né, tem seu lado bom e seu lado ruim Continua tocando ó Eu vou pesquisar aí, se eu não me engano, na Suíça todinha viu, mas não posso ter certeza, mas é um alarme de guerra, ter testado três vezes pra ver se tá funcionando tudo Não é só aqui não hein, isso é muito alto, você escuta por todos os lugares, casa, carro, é, a pessoa que não conhece leva um susto viu É tipo um alarme de terremoto, alarme de nevada, mas é isso aí, seria um teste de alarme pra, pra guerra, entenderam? Ouçam pra vocês verem Eu acho que é em toda Suíça, se eu não me engano Se houve em qualquer lugar Aí o pessoal vai tudo pras cávenas, os abrigos antiaéreos que tem nas casas É um teste, foi avisado E aí